A Casa de Oswaldo Cruz é a unidade da Fundação Oswaldo Cruz, que se dedica à valorização da memória da Fiocruz e também a atividades de preservação do patrimônio, pesquisa, educação e divulgação em história da saúde pública e das ciências no Brasil. O acervo, sob a guarda da casa, reúne fotografias, filmes, documentos, livros, peças museológicas e depoimentos orais que remontam ao fim do século XIX até hoje, além de edificações históricas. A Casa de Oswaldo Cruz